Música Ceará e Fortaleza vão entrar no gramado do Castelão lado a lado para definir o título do estadual de 2010 Vão ficar frente a frente na disputa que leva o nome de Clássico Rei Rivalidade entre Ceará e Fortaleza muita gente já sabe, existe há mais de 90 anos Mas você deve estar achando assim um tanto quanto estranho, né, alvinegras e tricolores juntas num esporte tão masculino Pois elas são as Vovosetes e as Estelas, que também tem tática especial para decidir o campeonato cearense de 2010 Vovosetes e Estelas representando as torcidas de Ceará e Fortaleza Elas não entram em campo, não decidem nada, mas embelezam o espetáculo Você vai ouvir o que não consegue das arquibancadas Abaixa a música e escute São os comandos para sair tudo perfeito, os códigos da coreografia O ensaio ele é o seguinte, as meninas chegam, a gente faz o alongamento Um alongamento de meia hora e o ensaio, corrido até quatro As Estelas estrearam no clássico contra o Ferroviário no segundo turno do campeonato cearense As Estelas ganharam esse nome em referência ao time que deu origem ao Fortaleza Esporte Clube, o Estela E as meninas são pé quente, desde que começaram a animar a torcida tricolor, não perderam um jogo sequer As Estelas vão estar ajudando o time, incentivando e isso vai dar uma força bem maior para os jogadores E clássico é clássico, não tem preferidos, não tem isso, clássico é clássico e o Fortaleza vai ser o tetra, né? As vovozetes, as animadoras do vovô, entraram em campo ano passado Deram muita sorte ao Ceará Coincidência ou não, acesso à primeira divisão garantido após 16 anos de espera A coreografia das alvinegras tem a surpresa da bandeira Segredo de estado, o local onde ela fica escondida e surge de repente Onde é que essa bandeira fica, na verdade? Segredo Pode falar? Não O estádio espera, vai começar a festa Vem aí o clássico rei que vai definir o campeão E quem disse que as Estelas e vovozetes não fazem segredo em jogo importante Estão preparando coreografia surpresa Pode adiantar ou é segredo para o clássico? Segredo, tudo é segredo, clássico é clássico, tem que ser tudo no segredo, né? Nós vovozetes vamos dar um show no castelão e quem quiser conferir tem que vir para o clássico Estelas e vovozetes vão entrar em campo com o estádio lotado Assim como os jogadores, elas também sentem a emoção Não tem preço É representar a torcida, principalmente a torcida feminina, né? Que a torcida é uma das mais apaixonadas do Brasil E eu desde pequena, sou tricolor desde pequena E para mim é a emoção estar aqui representando o Fortaleza E como é que está o coração para essa decisão, hein? Está mais de mil, ai meu Deus Ela tem que ganhar Com certeza a gente vai dar o clássico, o tetra para o Fortaleza O amor pelo Ceará é enorme E isso que motiva a gente a fazer a cada dia mais A brilhar a cada dia mais Mostrar o melhor da gente O que a gente dá é o melhor da gente mesmo E é isso aí, o amor pelo Ceará é o mais importante de tudo O espetáculo e a beleza estão garantidos também fora de campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7